Pessoal, estou com esse cachorrinho aqui, é machinho, provavelmente meia idade pra veinho Ele está com um problema, gente, ele não está conseguindo caminhar, ele não está conseguindo se locomover, ele sente dor Se tocar nele, ele grita Ele está meio inchado desse lado aqui, não tinha visto esse inchado aqui Ele está inchado desse lado aí, eu vou filmar ali Olha pessoal, então está aqui, ó Isso, devagarzinho, está aí, está com essa íngua aí atrás, esse caroço aí Até mais pessoal, vamos procurar ajudar E aí